E como seu noivo não é nenhum príncipe, você deve ter vergonha, não é? Vergonha da família de sapos que você arrumou. Eu tenho vergonha, sim. Mas é de você. Você tem vergonha de mim? Você tem vergonha de mim, é? Como é que você se atreve, hein? Me respeita, tá ouvindo? Me respeita!